Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Alphamotos Hoje eu vou estar explicando pra vocês aqui como que eu vou acessar os códigos de falha dessa moto No caso aqui é uma XT660, ano 2013 A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o botão do Start na posição Off Que é esse botão aqui da chave Eu vou colocar nessa posição Pra bomba não ficar acionando quando eu estiver fazendo aqui o acesso nos códigos de falha A primeira coisa eu vou pressionar ao mesmo tempo Esses dois botões, o Select e o Reset Junto, por mais ou menos 8 segundos com a ignição desligada Apareceu a opção de ARG Eu venho aqui no Select e seleciono se eu quero ser de ARG ou CO No caso do CO a gente não vai mexer Tem o CO, tem o CO, C1 e C2 Mas a gente não vai trabalhar com ele agora Se eu quisesse selecionar o CO Eu manteria pressionado esses dois botões novamente E apareceu o CO, C1 e C2 No caso aqui em cima agora vai me dar os valores Era só eu dar a partida e fazer o ajuste Mas não tem necessidade, então A gente não vai mexer nisso aí Então vamos selecionar o de ARG E vou manter pressionado aqui os dois Até selecionar a opção que eu preciso Tendo a opção de ARG Veja aqui os códigos Tem o D1, 20 D70 D63 D62 D61 Enfim Tem todos aqui os códigos De file de todos os sensores Bom pessoal Aqui O D1 Estou dando a leitura de 20 Essa leitura tem que ser de 14 a 97 Ele faz ali a leitura do sensor de abertura da borboleta Veja aqui Eu abri todo o acelerador 101 Voltei 20 Esse ajuste aqui pode ser feito na borboleta ali embaixo Bom, aqui está o sensor No caso eu bambiei esse parafuso de cima E vou girar ele Até eu encontrar ali o 14 Que é o valor que eu preciso De mínimo E o 97 Que é o valor de máximo Vamos voltar lá para o painel Aqui eu vejo desde a temperatura do motor Temperatura de bomba d'água Temperatura do ar Tudo aqui No D62 Eu consigo ver os códigos presentes Veja aqui que tem um código Aqui no D61 Pessoal eu vejo quais são os códigos que estão na memória do sistema No caso aqui apenas o D30 No caso aqui apenas o D30 Isso aqui quer dizer que o código ficou registrado na memória do sistema Eu venho aqui no D62 E vou voltar aqui no D62 E vou voltar aqui o botão do IGN para a posição normal Que vai zerar os códigos aqui no painel O botão do IGN pessoal é esse aqui Eu vou abaixar ele E vocês vão ver que os códigos ali no painel vai zerar tudo Bom, está zerado A bomba está acionada Eu vou voltar ele para a posição OFF Para a bomba parar de acionar Volto lá no D61 Vejo que o código está zerado Isso quer dizer que a memória foi limpa Eu não tenho nenhum código no momento Nenhum código de falha presente aqui E eu vou procurar aqui uma tabela com os códigos Para deixar no link aí na descrição Caso você tenha interesse em ver qual são cada código aí O que significa cada um É só clicar aí que eu vou deixar na descrição Então é isso aí galera Se esse vídeo te ajudou Eu gostaria de pedir que curta o vídeo Compartilhe aí com seus amigos Se inscreve no canal aí Ative o sininho Para receber todas as notificações Beleza pessoal? Então é isso aí Muito obrigado E até a próxima